É pra ir na igreja São Francisco, sai da Praça João Pessoa, vem essa rua reto aqui que a gente sai lá, tá? Aqui tem uma rua de comércio, ó tem bastante comércio, americanas, ó vou então dar um pulinho lá na igreja São Francisco, no Largo São Francisco também, tá? Entrei numa livraria ali, Paulina, achando que era uma livraria comum eu tô querendo comprar um livro pra ler e a mulher falou pra mim, agora a senhora vai até o final e conversa com Jesus Paulina, tá muito cedo ainda pra conversar com Jesus deixa eu viver um pouco mais, vai até o final e conversa com Jesus depois que eu vi que lá tem um santuário, porque é uma livraria de livros católicos, né? então, depois que eu vi que era literalmente pra ir lá e rezar lá aos pés de Jesus lá gente, olha, aqui tem uma feirinha de frutas cheiroso, que vocês não fazem ideia esses cajus como tão cheirosos, gente humm, o que que é aquilo ali? seriguela? Será? O que que é? Vamos ver acerola, seriguela, eu não acerto uma com as frutas caju tá cheiroso, viu? meu Deus do céu, olha que coisa mais linda, gente pena que eu tô indo embora e onde eu tô não tem tem liquidificador ah, tem liquidificador sim lá, mas não tô afim de fazer bagunça lá, viu? que eu que vou ter que limpar depois olha, essa é jaca, né? jaca, gente, abacate, maracujá maravilhoso aqui deve ser alguma outra pracinha também é paraíba palace vamos ver se a gente acha aquele fogo que vai reto que sai na praça do... na igreja de São Francisco e essa igreja que a gente paga pra entrar não sei porquê, eu acho que manutenção da igreja talvez, eu vou chegar lá e vou ver o que que é que há ó, a igreja vou aqui no meio, vou ver assim esses comércios aqui já falo com vocês de novo, tá? gente, eu tô aqui numa banca que tem um monte de produtos naturais aqui, ó canela de velho ó, isso aqui é pra... pra massagear, pra tirar dor borarnica, silicilato de metila lecrim, cânfora, mentol copaíba tudo aí, micosam, micoses em geral tem bastante produto natural aqui, ó essa gotinha aqui, pra que que é? então, isso aqui é pra micose, gente, ó esse aqui, óleo de hortelã óleo de hortelã é bom pra subir a energia da gente duas gotinhas... uma gotinha em 100ml de água você toma, já dá um up geral aí pra sua resistência física obrigada, querida olha, gente, então aqui é a igreja São Francisco bem bonito aqui paga 8 reais pra entrar, tá? eu não vou entrar pelo seguinte motivo porque é escuro e eu não vou conseguir filmar porque eu não tenho como chama aqui? flash nesse meu celular aqui então nem adianta eu já tentei filmar outras igrejas mas é muito escuro e acaba que não... não fica boa imagem, tá? mas daí já dá pra vocês terem uma ideia aqui como é que ela é tá, olha, gente eu tô aqui com o seu Ivanildo ele não pode tirar a máscara pra falar pra vocês porque é uma questão aí que ele é um guia realmente credenciado aqui de João Pessoa mas ele vai falar aqui pra vocês como é que vocês podem chegar aqui fazer um tour aqui com ele ele cobra 35 reais a hora no preço de hoje, né? que eu vou estar postando o vídeo e vocês podem vir ele vai passar o contato deles aqui pra vocês pode dar seu recado, seu Ivanildo então pra vocês que vêm a Paraíba sejam muito bem-vindos e pra aqueles que apreciam um passeio pelo centro histórico de João Pessoa que é muito rico que é uma das capitais mais antigas do Brasil eu tô aqui como guia credenciado disponível a atendê-los ou individualmente ou em grupo e a gente monta um roteiro uma programação de acordo com o seu nível de interesse com o seu tempo disponível e exploramos todo o centro histórico caminhando entendi e qual que é o seu contato? vocês podem me contar no Instagram Ivanildo Guia PB Ivanildo Guia PB e no WhatsApp que é 839-8757-9790 tá, eu vou colocar aqui abaixo então pra vocês o número do WhatsApp dele também se vocês vierem pra cá então já podem contatar ele pra fazer seu passeio com segurança e também com bastante informação isso tá bom? obrigado, seu Ivanildo obrigado, seja bem-vinda obrigada